Hoje eu vou te ensinar a você a fazer uma baliza sem utilizar nenhum retrovisor. Então vamos lá, já achei a vaga, a vaga está aqui, nós vamos estacionar aqui. Vamos colocar a primeira, ir para frente e presta atenção nessas duas novas marcações que eu vou te passar. Primeiro, você não vai ficar retrovisor com retrovisor, tá? Você vai ter que parar um pouco antes. Você vai parar exatamente aqui, ó. Tá vendo a porta do carro? Tem que estar no meio da sua porta, certo? Essa é a primeira marcação. Engatou a ré, virou o volante todo para a direita. Como nós estamos supondo que não tem retrovisor nenhum, você vai fazer o seguinte, você vai virar para trás para ver se está vindo alguém, certo? Está vindo ali um caminhão. Depois do caminhão, outro carro. Mas vamos lá. Então você vai fazer isso. Próximo passo, você vai dar ré, prestando atenção, naquele retrovisor, mas não no vidro. Você vai ver que o bico do carro, ele vai ficar no bico do retrovisor. Está vendo, ó? Aqui. Não estou utilizando o retrovisor, estou utilizando o bico do retrovisor. Agora você vira todo o volante para o lado contrário. Segura o volante todinho e vamos descendo. A família já mostrou que já deu aqui. Na guia não vai bater, certo? O que você vai fazer agora? Vira o volante todo para o outro lado. Engatei a primeira, vamos soltar um pouco da embreagem, para ele tremer e um pouco para frente, só para alinhar. Aqui, ó. Alinhou? Alinho a direção. Desengato, puxo o freio. Vamos lá que eu quero te mostrar para ver como é que está essa baliza. Certo? Não tem espaço aqui atrás. E espaço na frente. Sem usar retrovisor nenhum, certo? Pega a dica, fica aí contigo. Ó, se inscreve no canal, ative as notificações que eu tenho sempre passado conteúdos aqui, diferente do que você vê por aí. Um forte abraço, fique com Deus. Beijo nas crianças. Beijo nas crianças.